Para o nosso tipo de trabalho, o melhor lugar porque você tem um ponto que você está próximo de Beijing, você tem famílias que residem em Beijing, mas você também não está tão perto. É um lugar que você tem um clima diferente, você tem temperatura diferente. Tudo aqui é um pouco mais natural do que Beijing. Meu nome é Diego Vinícius Pereira Martins, eu sou brasileiro. Atualmente a gente gerencia, eu e minha esposa gerenciamos um campo de acampamento em Beijing. Nós somos responsáveis pelo gerenciamento diário do campo e pelas atividades que a gente desenvolve dentro do acampamento. Essa aqui é boa? Quando eu me mudei para a China foi em 2014, então quase 10 anos. Eu escolhi a China porque o povo chinês era um povo muito receptivo. Era um povo que era muito fácil de ter contato com o povo chinês e um povo muito pragmático também. Conheci minha esposa aqui, a gente conversou, achei mais interessante eu ficar na China com ela. A gente prefere o campo, a gente prefere o lugar mais tranquilo. Gente, ela tem mais de campo, é um lugar mais tranquilo, menos pessoas. Gente, já é uma vila que a maior atividade dela é o turismo. Eu e minha esposa são uma pessoa extremamente esforçada, trabalhadora, séria, comprometida. Às vezes até demais, um workaholic. Ela é meio bossy, eu até chamo ela de lindal, chamo ela de chefe. Eu acho que ele trouxe bastante alegria para a gente. Para mim, pessoalmente, foi a coisa mais importante da minha vida. Meu filho. Você tem um filho, você está cumprindo a sua missão como pessoa. Como é que você faz? Você quer? Não, não, não. Vamos lá. 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 eu tenho um parceiro muito legal aqui, o Lian Yang, que também é um grande amigo meu. Eu conheço ele há uns três anos, a gente troca opiniões sobre o trabalho e conversa sobre tudo o que aconteceu na nossa vida. E aí na semana que o governo antes de abrir o Barcelona tem o Nino. O dia está nos preocupando com o que ele é um emprego para o emprego para o emprego. Especialmente ele é uma galera que mandou. Ele tem para mim, porque eu vou com ele. Ele tem um bem para ver, eu estou com ele. E humanidade é um emprego para fazer isso? Sim, eu não vou com ele, desco a máquina. Cá, concorda, espanso. Eu sei que você vai fazer isso. Cá o meuimento. Eu vou te ensinar Diego 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 Enfim Na casa, você acha que não tem alguma coisa? Vem cá Quando um homem é homem, ele normalmente está em uma cidade E o homem sempre 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 está em uma cidade Primeiro, eu gosto de conversar com as pessoas Eu acho muito interessante Quando a gente tem um cliente novo aqui Por exemplo, ele não sabe fazer uma tenda A primeira vez que ele vem A gente vai, ajuda ele Ele acha interessante Aí ele vê um estrangeiro A gente começa a conversar Eu gosto bastante dessa interação Então, para a criança Primeiro, vai conectar a criança com a natureza E segundo, vai conectar também com a família Na minha opinião, cada povo tem um tipo diferente de bebida Foi isso que me atraiu Depois que eu vim para a China, a gente começou a trabalhar Nessa área de importação Depois a gente teve a oportunidade de fazer o seu próprio vinho A gente considera essas pessoas como amigas, né? Porque a gente tem uma pessoa com amigas A gente tem uma pessoa com amigas, né? A gente tem uma pessoa com amigas, né? Porque o nosso objetivo aqui não é somente oferecer o melhor serviço, né? É oferecer uma experiência muito boa para a família O nosso plano é replicar esse modelo que a gente tem aqui Em outras experiências Talvez não dentro de Beijing, mas talvez em outras províncias Eu ganhei tudo aqui Eu ganhei uma família Tenho um trabalho Eu acho que o que eu consegui aqui foi felicidade Tchau, tchau